Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e hoje vim mostrar uma coisa muito legal. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que toda quinta-feira, depois que eu saio da minha psicóloga, eu vou no porão do Alien. E olha o que eu achei essa semana lá. Mas pera aí que antes de eu mostrar esses quadros maravilhosos, não se esquece das suas obrigações. Ei, Silvio, você aí, tá vendo esse botão aqui que tá escrito inscrever-se? Tá vermelho, né? Clica nele que ele vai ficar cinza. E essa mãozinha pra cima, deixa lá o zoom, hein? E não se esquece de passar lá no meu canal de games, que é Chassi Games, porque lá eu também boto o nome no hotel. Aproveita e se inscreve lá. Agora sim eu posso mostrar. São três do Nine United e três do BTS. Ó, Nine United, BTS, BTS, Nine United e Nine United. Ah, isso aqui é um grupo? É. Eu achava que era o mesmo cara com várias fotos diferentes. Pai! Nossa, olha a diferença. Eles tão muito parecidos aí, filho. Não, não tão nada. Não, vocês que são seios. Ó. Parece aquelas fotos, rapidinho, aquelas fotos de quando a gente era, do tempo antigo. É, que fazia aqueles quadrinhos. Que fazia a mesma criança. Ah, não. Aqui dá pra ver a diferença. Tua mãe acabou de mostrar que ela tá no grupo de risco. Ó, é o seguinte. O Sugar, o Jungkook, o Jimin, aqui é o Nanjoon, J-Hope, Jin e V. Caramba, como é que sabe o nome disso tudo aí? Você acha que sete é muito? E o Nine United que são 14? Meu Deus. Tem muita gente. Tô dobro. Vou falar o nome de todo mundo também, ó. Ah, mentira, tu não sabe. E quando essa aqui vai no zoológico, qual é o nome? Quê? Rhinoceronte. Ah. Aí tem uma coreana, chinesa, aí tem nossos países, eu não sei todos não. Mas enfim, tem no Reino Unido, a Anne, que é do Brasil, a morra, tem da India Cash. O Vani, o Christian, que é da Coreia. E o que você vai fazer com esses quadros aí? É o seguinte, obviamente eu vou pendurá-los, alguns no meu quarto, alguns aqui no ateliê, talvez. E ó, já que eu mostrei todos os nomes pra vocês, quero falar mais uma coisa. Eu não quero que os meus quadros estraguem e nem percam a cor. Então eu vou passar verniz em spray nele. Todos eles, ó. Esse aqui. Verniz em spray. Vou abrir todos eles, ó, pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, isso aqui é um negócio muito legal, gente, que você dá uma jateada assim, aí fica o verniz já no quadro, não precisa ficar passando com pincel, aquela coisa toda, né? É bem prático. É, é mais fácil, mais prático. Ah, e o da BT21. Oh, meu Deus. Ah, esses também eu sei o nome. É o RJ, o Koya, o Timmy, Mangue, Kog e Tata e Choque. Lembrei. Ah, tem um que nem ali? É, Choque. Que é o... Esse é um biscoitinho, não é? É biscoitinho. Esse é o biscoitinho. Nossa, tem tudo! Se tu gosta do Choque, por que que outro dia tu ficou chorando porque eu tomou um Choque na tomada? Ah, gente, não tem nem mais reação, entendeu? Estou acostumada. Ah, legal, já vem com uns negocinhos pra prender a fitinha atrás, né? É, vem com a fitinha atrás, todos vem com a fitinha atrás. Ó, pega mais um do Nine Nights. Abrindo o último quadro, que é do Nine Nights. Ah, quem gosta de Nine Nights, olha que legal que eu comprei. E a gente vai fazer presilha, vai ficar coisa mais linda. E essa Luísa biju, hein? Vai ficar chique demais. É Luísa biju ou no biju? Já decidiu? Luísa biju. Achei que ficou mais legal o Luísa biju. Ó, quadrinho do Nine Nights. Prontinho, todos os quadrinhos. E olha como é prático pra botar o verniz, ó. Até eu, que não tenho a mão muito forte, consigo apertar. Ó. Acho que foi, né? No quadrinho todo. Já protege, né? Ficou uma beleza. Já protege. Aproveitando que eu tô falando de quadro, de BTS, ó, achei esses dois quadrinhos guardados lá no armário do meu quarto. E vou pendurar aqui também, porque até combina com as cores. Vou pendurar esses dois. Vai trocar as tuas obras de arte ali? Vou trocar as minhas obras de arte, mas eu vou guardar com muito carinho. Do gatinho talvez eu até bote em outro lugar especial. Ó. Depois a gente arruma mais canto nessa parede, né? Arruma? Só botar preguinha é fácil. Esse é o Timmy, o mascote do Jimin. Timmy. É um cachorro, isso? Ah, não é muito não. Não sei explicar o que é. É um meio cachorro? É, e esse daqui é o Mangue, que é o do J-Hope. E ele é um cavalinho. E o cachorro da hora BTS também. Ah, que fofinho. Enquanto seca os quadros, ó, com verniz, eu vou personalizar essas duas máscaras lá dentro e aproveitar e botar mais seis nomes no hotel. E o primeiro nome de hoje é Raíssa Cristina. Giovana Kelly. Renata Carvalho. Monique Evelyn. Júlia Oliveira. E por último, Betânia Oliveira. E pra fechar, pro verniz dar mais tempo de secar ainda, quando a gente tem que sair na rua, já aproveita e faz uma propaganda do canal. Então, eu vou escrever canal Liza Chassi nessa máscara amarela. Isso aí é uma caneta de tecido, né? É uma caneta de tecido, especial, né? É uma caneta de tecido, especial. Vou escrever aqui. Ó, pra ficar retinho, talvez não apareça muito, mas eu mostro no final. Estica bem o tecidinho pra ficar no esquema. Ah, ficou muito lindo com o contraste das cores, né? Ah, ficou bonito mesmo. Canal. Fazer o Luísa. Aqui. Luísa. Ai, nossa, realmente ficou muito lindo essa cor na mágica. Tá amarelo tão clarinho, né? É verdade. Combinou bem com o laranja. Vou chegar mais aqui. Chassi. Já aproveita e faz uma propaganda do canal, né, mãe? Enquanto sai. Tem que usar a máscara mesmo, né? Não tem jeito. É verdade. Acho que eu vou fazer uma pra mim escrita assim. Por favor, se afaste. É uma boa ideia. Ó. Fazer um aparecinhozinho. Ai, que fofo. Eu amei. E aí, o que vocês acharam? Ficou bonito? Dá pra fazer uma propaganda boa, então? Dá. Com certeza. Ó. Essa que o papai fez. Ficou muito linda. Proteja quem você ama. Ai, que fofa. Mas agora vamos lá colar os quadrinhos? Agora vamos colar os quadrinhos, ó. Já tiramos a fita. Aqui, ó. Só o grudadinho. E onde é que você vai querer, filha? Acho que pode ser um ali e um ali. Já? Diz aí onde é que você quer. Um pouquinho mais pro lado, de lá. Pra cá? Ó, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eu quero que fique... Ah, acho que assim que tá bom. Tá bom? Tá. Deixa o carretinho. Então... Ai, que fofo. Vai ficar muito lindo. E o outro do BTS o mais alto possível. Mais alto possível? Mais alto possível. Então tem que chamar o André. Tá ligado. Aqui assim, então. Mais pro lado. De lá. Mais pra perto do móvel? É. Sim. Ótimo. É assim, hein? Protegidinho. E aí, ficou bom? Ficou. Ficou lindo. Peraí, deixa eu sair daqui. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 600 likes, mais 6 nomes do hotel. E muah, muah, muah. Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Fui. Que bom que você chegou até aqui. Aproveita, não perde tempo e vai lá no meu canal de games. Chassi Games. Se inscreve lá, que eu vou contar um segredo pra vocês. Lá também tem nome do hotel. Inclusive, muito obrigado pelos 300 mil. Rumo aos 400? Vamos lá. Se inscreve aqui, deixa o like. Muah.